Eu orei. Eu orei. Eu sei que eu orou. Implorei a sua ajuda. E você acha que coisas ruins aconteceram com você porque eu não ouviu? Você não ouviu. Coisas ruins acontecem todo tempo, todo dia, a cada minuto de cada dia. Você sabe disso, você mesmo disse. E é muito triste. Mas a maioria das pessoas só parece notar as coisas ruins quando acontecem com elas. Por que não ajuda a gente? Eu ouço vocês. Ouço tudo. Porque há guerra, fome, pobreza, doenças, fogo, enchente e crianças que somem. O homem perde a esperança. Tem que fazer algo. Sim, fazer algo. Você tem mais poder do que pensa, Paul. Alimento pode ser plantar, doenças curadas, guerras terminadas. Um veterano com problemas pode ser ajudado e um casamento pode ser salvo. Então, quando me perguntarem por que tudo isso está acontecendo, comecem olhando uns para os outros. E é lá que eu estaria. Então, por que é um exemplo assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá.